Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou contar uma história que mexeu muito comigo sobre uma grávida que foi morta a tijoladas. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o Emagrecer de Vez, que é um projeto que me ajudou a perder 25 quilos e eu fiquei muito feliz e quero compartilhar essa alegria com vocês de casa também. Essa história mexeu muito comigo porque você fica pensando como pode as pessoas serem tão ruins, né? Tanta malignidade, tanta maldade. Trata-se de uma mulher que sofreu um aborto, perdeu seu bebê. Ela tinha uma amiga que estava mais ou menos no mesmo tempo de gestação dela. Aí ela teve a maligna ideia de matar essa amiga, né? Porque eu estou falando amiga porque ela não considerava amiga coisa nenhuma, né? Porque amigos não fazem isso, não matam uns aos outros. Ela deu umas tijoladas nessa amiga e com estilete abriu a barriga e pegou o bebê. Só que quando ela abriu a barriga com estilete, ela acabou machucando também o bebê. E aí ela foi para o hospital com esse bebê machucado e dentro do hospital eles deram parte dela porque pensaram que ela tinha feito alguma coisa com o bebê, porque o bebê chegou machucado. É um tipo de história que você ouve e não acredita. Como pode um ser humano em sã consciência matar o outro para roubar o bebê? Sabe? Não... É coisa de gente psicopata, gente monstro, sabe? A gente não tem explicação para isso. E aí a gente começa a questionar o tipo de pessoa que está ao seu redor, a importância de você se reservar, de você escolher de fato quem está ao seu lado. Porque ela foi conduzida a esse local onde ela tomou as tijoladas por essa amiga que simulou um chá de bebê fake para ela, né? Ou seja, era uma pessoa de confiança dela, né? Porque ela acreditou que ela estava fazendo esse chá de bebê e foi para lá. E depois ela teve a paixão de ficar nas redes sociais falando Ai, minha amiga está sumida, encontra minha amiga. Postando um monte de coisa nas redes sociais, sendo que ela mesma que tinha matado, sabe? Ainda bem que encontraram ela, que é a assassina. E também tinha o marido dela, que eles estão investigando se faz parte ou não de toda a cena. Mas isso nos convida a refletir, né? Sobre o tipo de pessoa que está ao nosso redor. Isso nos traz uma lição profunda. Às vezes a pessoa acha que todo mundo quer o bem dela, todo mundo é amigo, que ninguém inveja ela, né? Só falta de você ter saúde, de você carregar um bebê dentro de você com saúde. Alguém pode estar invejando isso e desejando isso para ela. O que ela fez, que é matar um outro ser humano para roubar uma criança, demonstra que ela não teria condições de ser mãe. Porque ser mãe implica amar. Este não foi um ato de amor, foi um ato de desamor. Ela não respeitou a vida humana de nenhuma maneira. Ela afindou a vida da amiga dela. Ela assassinou a amiga dela em prol de um interesse dela. Se ela queria tanto ter um filho, abortou, tenta de novo, faz tratamento para a fertilidade. Existem outras possibilidades. O que ela nunca poderia fazer é matar um outro ser humano para pegar o bebê de dentro da barriga. Entende? É uma gravidade tamanha. O ato de maior crueldade é você chegar a dar cabo na vida de uma pessoa, né? Então, assim, gente. Temos que tomar cuidado. A gente aprende a maior lição aqui com essa história. Que é qual? Que é tomar cuidado com quem você põe dentro da sua vida. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada para ser invejado. Cara, até um bebê dentro da sua barriga as pessoas podem querer levar, entendeu? Tomar muito cuidado. Você que é mãe, né? Saiu de casa com a sua criança, segura a criança na mão. Não tira de vista a criança. Tem muita gente sequestrando criança por aí. Que essa criança depois vai para o tráfico, vai para... Se pega uns órgãos, ou se não, leva a criança para ser explorada sexualmente. Gente, tem de tudo. Esse mundo está muito cruel. Nós que somos pessoas boas, às vezes a gente é inocente. A gente não pensa, né? Poxa, eu nunca pensaria que uma pessoa iria me levar para um lugar, me dar tijolada, abrir minha barriga, pegar meu bebê. Mas tem gente que faz. A gente tem que ter a consciência de que a gente está num mundo muito mal, muito ruim. E vocês de casa? O que você achou dessa história tão horrível? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Pelo menos não, aquele que você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.